Puxa, na internet. E se eu te falasse que é a mesma pessoa nessas duas fotos? Ela contraiu uma doença chamada acromegalia e para sustentar seus quatro filhos após a morte de seu marido, ela entrou em um circo se apresentando com uma mulher mais feia do mundo. Seres humanos! Ué, não vai acreditar na pelúcia de Pokémon que a Nintendo teve a audácia de lançar! Foi essa aqui. Qual foi a live mais assistida do YouTube? Em terceiro lugar, Jorge Matheus. Em segundo lugar, Merlinha Mendonça. Em primeiro lugar, Casmiro. Este é um excelente exemplo de por que você não deve criar o seu próprio medicamento. Ele tomou partículas de prata com água destilada para curar seu refluxo. Apesar de curar o refluxo, a prata se acumulou em sua pele, tornando-a azul. Olha o que esse rapaz faz com os restos de ferro que ele puxa na praia. Ele triturou, derreteu e moldou em uma lixeira. Streamers brasileiros que dublaram personagens famosos e você não percebeu... Lucas Inutilismo dublou Homem-Aranha Bruto e Branco no último filme, Homem-Aranha Através da Aranha Versa. E Cichor se mentiu na cara de pau, que ela não dublou o irmão do Jorel, mas quem realmente dublou foi esse cara aqui. A aparência é bem marcante, eu diria. Agora você sabe que informações verificadas é só no...